Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Só de malote ela sabe que o bonde importa Hoje é horror nerd mas já fui muito na bota Segura firme que eu tô voando alto Que já foi peco hoje em dia em cima do palco Hoje é meia meia cortando a favela Até me lido que passa na viela Direito, esquerdo e virjoso me erra Fico suave, dou os trago na vela Em pico, peão, ela vem me brincar Calma é moço que eu também sou dela Sonho de andar de titã Agora cê vai andar de tenera Ixi, que enrola o carro Porque eu tô sem cap, cabelo na régua Boniclade pra mim não vale a pena Solta o fumaço, esqueci esse problema Ixi, que enrola o carro Porque eu tô sem cap, cabelo na régua Boniclade pra mim não vale a pena Solta o fumaço, esqueci esse problema Só de malote ela sabe que o bonde importa Hoje é horror nerd mas já fui muito na bota Segura firme que eu tô voando alto Que já foi peco hoje em dia em cima do palco Hoje é meia meia, cortando a favela Até me lido que passa na viela Direito, esquerdo e virjoso me erra Fico suave, dou os trago na vela Em pico, peão, ela vem me brincar Calma é moço que eu também sou dela Sonho de andar de titã Agora cê vai andar de tenera Ixi, que enrola o carro Porque eu tô sem cap, cabelo na régua Boniclade pra mim não vale a pena Solta o fumaço, esqueci esse problema Ixi, que enrola o carro Porque eu tô sem cap, cabelo na régua Boniclade pra mim não vale a pena Solta o fumaço, esqueci esse problema DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Que já foi peco hoje em dia em cima do palco Hoje é meia meia, cortando a favela Até me lido que passa na viela Direito, esquerdo e virjoso me erra Fico suave, dou os trago na vela Em pico, peão, ela vem me brincar